Olá para todos que nos acompanham aí, quero dizer da imensa honra e da grata satisfação que é estar aqui no dia de hoje, gravando essa mensagem para parabenizar Palmas pelos 30 anos e tendo a honra de ter do meu lado a pessoa que criou essa capital. Pouquíssimas pessoas no mundo e no Brasil têm essa satisfação de ter o criador da nossa cidade no momento em que ela completa 30 anos. Nós bem sabemos do carinho que o senhor tem com toda essa população, da história viva que o senhor é para o Tocantins e mais do que isso, que essa capital é a filha caçulinha do Brasil, mas é a filha caçula dele também. E claro que eu quero que o senhor dê esses parabéns, eu acho que na realidade todo mundo está esperando, é do senhor mesmo esses parabéns no momento em que a capital completa 30 anos. Em nome de todos os palmenses e de todo o povo tocantinense, meu muito obrigado por tudo o que o senhor fez e principalmente por um gesto forte e firme de ter criado essa cidade aonde nós plantamos aqui os nossos sonhos. jovem, querida prefeita, prefeita Cíntia, Cíntia Ribeiro, queridos amigos que a acompanham, o secretário Eduardo Dauan, meus cumprimentos, meus cumprimentos a todos aqueles que me derem a honra de sua audiência, de estarem ligados com esse momento que foi, teve as suas imagens gravadas para que ela chegasse a todos os lugares da nossa Palmas e do Estado do Tocantins. É realmente, Palmas é um sonho realizado. foi um sonho, digo eu agora, bem sonhado, grande parte desse sonho eu vivi como realidade, peguei na picareta, na inchada, em tudo e ajudei a construir essa cidade. Esta cidade já teve momentos de glória, de grande importância, mas a sua maior glória está com a população que está hoje, 300 mil habitantes, de ter uma administração pública de alta qualidade. A prefeita Cíntia Ribeiro é uma pessoa que foi requisitada para diversos lugares do Brasil por senadores e deputados com os quais ela conviveu como funcionária do Senado há muito tempo. Ela fez uma opção. A vida dela, ela orientou-se para poder fazer uma opção por um caminho que é glorioso para ela. É glorioso. E para ela, para nós que a acompanhamos. Eu estou muito satisfeito com a administração da prefeita Cíntia, dos seus administradores, dos seus secretários, aos auxiliares. Todos têm um relacionamento com o público da melhor forma possível. Todos são respeitados e queridos. Todos são queridos. A nossa Palmas, eu devo muita coisa bonita. Devo a realização de um sonho. Era um sonho e realizou-se. É o esforço do seu povo que realizou os nossos sonhos, não só os meus. Então isso é uma glória para mim. Agora, é importante que Palmas cresça economicamente. A prefeita vem tomando todas as providências nesse sentido. Agora mesmo, ela está convidada para ir ao Japão. É um caminho que eu trilhei. E isso aqui começou, Palmas começou com recursos do Japão. Recursos do Japão. Lembro dos tratores que eu movimentei no primeiro dia. Depois, todos os palmeses que foram trabalhar comigo no governo, pegaram esses tratores e construíram, junto com esses empresários e os seus auxiliares do mundo da livre iniciativa, construíram essa beleza de cidade, que haverá de se tornar brevemente uma das maiores e melhores cidades brasileiras. Tenho muito orgulho de estar aqui, prefeita Cid. Muito orgulho em ser seu amigo e seu torcedor. Onde eu estiver, é um aliado seu que está, combatente, firme. Estou inteiramente às suas ordens. Parabéns, Palmas, pelos 30 anos. Parabéns, Palmas, pela prefeita, pela administração que vocês têm. Parabéns a todos vocês pelas conquistas já obtidas. E também, por esse aspecto bonito, que é uma cidade que está atraindo pelos momentos de beleza que oferecem. Como fizeram para os artistas da Globo, fizeram para tantos outros que vêm de fora. Fora, às vezes eu estou lá no Uruguai, você pergunta, como vai a nossa Palmas? Falo assim, nossa Palmas. O habitante de Palmas é carinhoso, recebe bem. E nós vamos nos esforçar para aumentar bem, bem mesmo, as condições financeiras para financiar projetos, para aumentar o ganho, aumentar a renda per capita. Isso nós vamos fazer juntos, ainda em vida. Está terminando, mas eu espero ainda poder fazer alguma coisa pela nossa gente, pela nossa Palmas. Muito obrigado, Cíntia, muito obrigado a vocês todos. Sucesso, felicidade. Esse beijo é de todos vocês, viu? Obrigada por ter conseguido Palmas. É, esse é saber.